Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Eduardo Rodoy. Trabalho na Find More. E o Vitor teve a má ou boa ideia de me convidar para vir falar aqui. E... Como vocês não aguentam mais me ouvir falar de Signal War, ele sugeriu que eu falasse alguma coisa diferente dessa vez. E eu fiquei entusiasmado e comecei a discutir com ele alguns temas e tal e ele disse, olha Glauco, esses temas são muito interessantes, mas você só vai ter 10 minutos. E daí eu... Em 10 minutos eu não consigo contar nada de jeito. O que que eu faço? Ele disse, ah, então conta uma história. Então eu vim aqui para contar uma história para vocês. Eu tenho um amigo que de vez em quando trabalha como gestor de projetos e ele anda em umas ondas muito estranhas e uma vez ele encontrou um cliente muito esquisito. Esse cliente tinha um requisito exótico que era, ele tinha uma lista de clientes que ele queria que fosse vista na internet só por pessoas que estivessem autorizadas por ele. e fez essa encomenda e o meu amigo arranjou uma equipe para resolver esse problema. A equipe fez uma reunião um brainstorm lá, vamos usar quais tecnologias? O que que a gente quer usar para resolver isso? Se a gente começar a olhar para os equipamentos eletrônicos e para as cadeiras que estão ali, acho que a discussão deve ter rodado em torno de e vamos usar Fortran, Cobol... Não, não, é tudo séries. Isso é pós, de original séries. É pré-Aespares. É. O IDM 360 ainda estava no Blueprint. E eles estavam lá a discussão, só que um dos meus, um dos caras do mundo do time disse, epa, o bom mesmo era se a gente usasse tudo o Microsoft nisso e começássemos com fornecer os dados para quem puder ver usando Web API. Por que? É uma coisa fixe. E além do mais, permite que a gente forneça dados para outras origens, isso é o meu site consegue ler os dados porque vai estar dentro do mesmo domínio. Mas, se outra user interface presente num outro domínio quiser fazer pedidos para minha Web API, eu também consigo respondê-los. Porque suporto cores. Depois, também suporto outras funcionalidades do tipo ter routing baseado atributos o que facilita a minha vida para gerir o meu projeto e eu escapo da DLE do inferno que são as rotas em outras aplicações desse tipo. E a discussão continuou e o outro membro da equipe sugeriu, ah, essa ideia parece boa. já que a gente vai ter um front-end que é bastante rico por que que a gente não utiliza Angular para fazer o front-end? É uma biblioteca que todo mundo tem falado muito ultimamente e a gente pode fazer isso. E ficaram todos contentes e foram de autocarro avisar o cliente que a decisão da plataforma tecnológica era essa. Com o ar condicionado. Com o ar condicionado. isso é um radar. Acho que era para errar os asteroides, eu acho. Eles são menos daquilo. E daí eles foram para uma reunião com o cliente e em reuniões com o cliente vocês sabem, aquilo é sempre uma roleta russa, né? Às vezes o cliente pode ficar mais bravo com você e a reunião foi cheia de altos e baixos. O cliente assentou a proposta tecnológica deles mas disse olha, eu quero isso pronto muito rápido e eles já voltaram trabalhando no autocarro. E deve ser mais ou menos o que o Bruno está pensando o que esse cara está fazendo até agora que ainda não mostrou código. O meu objetivo aqui era fazer essa apresentação com o File New Project que é uma coisa que o Bruno sempre vem me dizendo que é interessante fazer. Eu tinha isso tudo preparado porém, entretanto, todavia, os snippets me tramaram e eu vou fazer uma apresentação vou passear pelo código com vocês eu não vou conseguir criar todo o código Os snippets estão aqui no lugarzinho na morada normal deles mas hoje de manhã eu descobri que e já agora partilhando com vocês quando vocês criarem snippets de JavaScript cuidado com o dólar porque os snippets usam o dólar como delimitador de strings então se vocês usarem jQuery, por exemplo ou Angular ou qualquer outra coisa aquilo vai ficar tudo truncado Existe uma forma de, no ficheiro de snippets você dizer olha, usa para esse ficheiro o delimitador qualquer outra coisa que não seja o dólar Ok? Isso resolveu um dos meus problemas mas, entretanto, aconteceram outros e o nome fica duplicado e eu vou mostrar o código para vocês ao invés de gerar o código O objetivo dessa apresentação é servir como aperitivo para uma apresentação mais longa que eu pretendo fazer sobre criação de espaço que é uma coisa que eu tenho trabalhado hoje em dia que é fazer aplicações ou pedaços de aplicações funcionarem em computadores ou em dispositivos móveis de forma autônoma e funcionando inclusive offline Hoje em dia tem aplicações onde o pessoal faz coleta de dados no campo sem rede nenhuma estão perdidos no meio da Tanzânia no meio do nada o sinal de rádio mais perto que eles tem é algum satélite que está passando lá por cima e eles conseguem capturar dados em dispositivos móveis e depois fazer sincronismo com a aplicação Eu acho que com esse mundo todo móvel que a gente tem hoje em dia é algo que vale a pena discutir porque espaço é single page applications e eu já eu já tento mostrar e eu já tento mostrar qual que é o meu conceito de SPA pode ser diferente das outras pessoas no meu caso como a aplicação vai ter que funcionar de forma desconectada no modelo tradicional no modelo tradicional de funcionamento do Angular quem aqui já trabalhou com o Angular? Quem aqui já trabalhou com o WebAPI? Ok No Angular uma das formas naturais de trabalhar com ele é cada vez que você entra numa página nova ele, Angular vai até o servidor descarrega o HTML e caixa do lado do browser esse funcionamento é fixe porque você só vai descarregar aquilo que você realmente utilizar se a aplicação tiver 10 páginas e você passar por 3 você só descarregou 3 páginas porém num ambiente onde você está desconectado e não tem chance de chegar à internet se você tem 10 páginas e vai usar 3 mas 2 você nunca entrou essas 2 você nunca vai conseguir chegar faz ele não tem outra forma né se ele só tem o requisito de buscar a página quando você entra nela ele nunca vai trazer a página se você não tiver existem meios de você fazer isso mas é contra a natura no Angular a minha opção foi roubar e fazer uma coisa desse tipo eu trago todas as minhas páginas de uma vez só no primeiro pedido eu já trago todas as páginas e uso o mecanismo de routing do próprio Angular que é natural para ficar exibindo ou não as páginas com isso no primeiro pedido o utilizador tem toda a aplicação do lado de cá e eu posso usar o caixa manifesto para guardar para caixar a aplicação toda do lado de cá e com isso eu posso desligar toda a conectividade que o equipamento tem ou o portátil ou o dispositivo móvel e continuar a trabalhar na aplicação se eu tiver um mecanismo esperto que percebe que eu estou offline e ao invés de tentar preservar os dados via conexão preservar os dados localmente e depois quando tiver a rede sincronizar eu tenho a aplicação que pode funcionar perfeitamente offline e o truque que eu tenho aqui o truque que os meus amigos usaram para responder o pedido esquisito do cliente deles foi exatamente isso criar uma aplicação aonde eu sou capaz de fazer o registro do utilizador permitir que esse utilizador faça o login e depois exibir os dados dos clientes do ecrã para isso eu tenho um controle um controle de web API e não faz nada mais do que buscar os dados que estão numa base de dados eventualmente e aqui no meu caso eu tenho no construtor eu preencho esses dados de forma fixa mas o que eu queria mostrar aqui principalmente para quem não tem muita experiência com web API é são algumas novidades nessa versão do web API por exemplo eu posso ter fazer routing por atributos o que do meu ponto de vista é uma facilidade já que a opção antiga ao routing a atributos era fazer routing aqui que para mim tem duas desvantagens primeiro essa sintaxe que a gente vê aqui é muito mais complexa no fundo a gente está dizendo a mesma coisa aqui do que lá mas eu acho que essa sintaxe é mais complexa e ela está completamente desconexa da minha classe eu tenho que abrir dois ficheiros para tentar resolver a mesma coisa utilizando os atributos eu consigo resolver tudo em uma página só essa para mim é uma das vantagens e outra vantagem que apareceu com essa nova versão se eu tivesse uma coisa desse tipo eu vou para a próxima eu vou dificuldade de descascar quando eu fizesse o pedido se eu queria esse nome ou esse nome. De novo, a gente ia ter que ir lá nos routings e ficar para trás e para frente com configurações para tentar resolver isso. Aqui é mais fácil e eles têm uma sintaxe que, do meu ponto de vista, é muito agradável. Aqui eu posso fazer uma coisa do tipo name e aqui eu posso fazer uma coisa do tipo e aqui eu posso fazer id e aqui eu faço uma definiçãozinha e digo, olha se for um inteiro se for um inteiro esse cara vai ser para responder o vídeo se for um inteiro se for um inteiro esse cara vai responder isso se não for um inteiro é esse outro caramelo que vai responder Existe um outro atributo? Existe um outro atributo? Tem. Obrigado. Está prestando atenção, hein? Olha, ganhou uma Coca-Cola. Não, não é. Diz-me uma coisa se eu não fizer um rosto para ficar em cima no meu controle e fizer por algum mesmo basta pôr a barra e depois isso facilita é só para evitar você estar escrevendo a mesma coisa muitas vezes que pode permitir que você erre em uma delas já que não tem validação desse string Não, há mais. Há quatro há booleans também já acabei tá bem é rápido há booleans há decimal a data e todas elas podem ser opcionais Eu não seria melhor para o utilizador lá ter no curso a dizer esse customer para ele porque estás a fazer o pedido customer barra e nos dares no ID e ele compreende facilmente que estás na educação e não acho é implícito a informação a API não é implícito é implícito ok É o mesmo que fazeres com a tela de baixo, que é by name, e verotares que esta coisa é um material, então fazes aqueles processos, é um baixo. Portanto aqui é simplesmente uma facilidade para organizares as duas funções distintas do tratamento. Isso faz sentido. Bom, já levei um zero do pessoal, então eu vou mostrar mais algumas coisinhas para vocês aqui do ponto de vista do JavaScript em homenagem ao Bruno. O que eu tenho basicamente é um controller para cada página daquela, é um standard do Angular, e o grande ponto que eu queria mostrar aqui era, quando eu fui fazer a primeira aplicação desse tipo, para conseguir fazer um login na aplicação e depois conseguir fazer os pedidos de forma autenticada, foi uma miséria. Eu apanhei muito porque na altura o Web API 2 tinha acabado de sair, tinha muito pouca documentação e não tinha ninguém que usava aquilo autenticado. Eu demorei uns dois dias para conseguir fazer isso mexer. Quando eu consegui, percebi que a forma, o importante é conseguir mandar um token de autenticação, que é devolvido no pedido de login, e esse token tem que ser passado de uma forma muito estranha, que é com essa palavrinha bearer antes, que é o tipo de token de autenticação e depois se vocês lerem a documentação do AspNet Identity 2.0, existem vários tipos, mas especificamente, Out of the Box é esse que tem que ser utilizado, e a forma de passá-lo é, tem que ter um header com o Bandit Token. E a forma que eu tenho para fazer isso, a forma que eu arranjei, é utilizar um interceptor do Angular, que não é uma aproximação muito normal, eu não vi isso em muitas outras vezes, que é, eu simplesmente digo, olha, HTTP Provider, toda vez que você for fazer um pedido, executa o que tiver dentro dessa Factory, que ele vai fazer nada mais do que identificar se eu já passei pelo ecrã de login, porque quando eu passar, eu vou gravar fisicamente o token no cache do lado do browser, e se o token estiver lá, eu vou enviar o token para o lado da WebAPI e vou conseguir fazer o pedido autenticado. e o resultado final e o resultado final 2.2 eu posso, consigo registrar um novo utilizador ok ele aceitou o novo utilizador me mandou para o ecrã de login agora é bom lembrar tá aqui o pedido e o grande truque é aqui consegui enviar essa coisa gigante enorme que é o token de autenticação para trás e para frente ok antes que eu comece a levar pedradas lá do pessoal do fundo do alguém tem mais alguma pergunta é é o do token eu uso o session storage principalmente porque nesse caso a hora que eu fechar o browser eu quero que aquilo vá embora mesmo o resto eu uso local storage mesmo tem 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 que o utilizador que o utilizador tiver autenticado ele aceita depois você pode filtrar por perfis ou por users né você tem lá o host e pode dizer olha eu quero que esse caramelo esteja autenticado e seja um administrador e seja um xpto ou então eu quero que ele que o utilizador esteja autenticado e seja o jose antônio você tem essas opções eu trabalho muito com nós um negócio de serviços que é baseado em LAPI e os nossos developers para aceder ao serviço eles basicamente estão a usar a chave de acesso ao serviço e a chave pública que é o serviço e eu não sei que o ponto é que eu não tenho que ter nenhum tipo de autorização no meu controle ou isso já estará a ser extraído pela loja de um negócio de... é só uma questão é só uma questão sim, sim, sim bom, obrigado e antes que eu seja corrido daqui tchau